Música Um pouco, vamos lá. Você pode ver melhor? Você pode ver o que você está aqui. Ninguém mais queira. Tô um pouco mais. Tô um pouco mais. Você pode ver porque não tem um pouco mais. Vamos lá. Você pode ver o que você está aqui? Não está aqui? Você pode ver que você está aqui? Sim, vamos lá. Ai? Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Não dá, eu vou comer. Ok, eu vou... Eu vou... ontem Não basta Para o amor Essa é a hora que ele ensinou no dia. Faz-lhes assim, mano? Me diz assim Faz-lhes assim Faz-lhes assim? Faz-lhes assim? Não. Faz-lhes assim? faz-lhes assim? Faz-lhes assim... Faz-lhes assim Faz-lhes assim Elas perguntam 그런데 eu faço Vorando estamos ficando Estás ficando do�� Podemos fazer Não Não? Não, eu fui fazer Eu já sei, mas eu vou fazer mais Não não , ok Nis que fica... Nães, nães 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 que fica... Nães, nães... Nães que fica... Nães que fica.. Nães que fica... Não está pronto, não é? Não está pronto. Eu não estou lá na minha mãe. Eu estou me houver, não estou me houver. Eu estou me houver. Ah! Ah! Não. 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 Coimbra.